Ó, isso aqui é pesado, hein, rapaziada? Isso aqui é pra quem diz que esse tipo de situação não existe. Vamos lá, aqui, ó. Influenciador Douglas Santos vai registrar boletim de ocorrência contra o pai por homofobia. Assista o relato, ó. Influenciador ganhou apoio do cantor Tiago Pantaleão. O influenciador Douglas Santos ganhou as redes sociais com um relato triste. Ele compartilhou um vídeo que expõe mensais com teor homofóbico pelo próprio pai. E tem esse vídeo aqui, rapaziada. É um vídeo bem pesado, cara. Que é o pai mandando um áudio pro filho aqui. Basicamente, ele mora em outro estado, né, ou outra cidade da cidade natal dele. E ele queria levar o namorado dele pra cidade natal dele. Não na casa do pai dele. Não na casa lá da família dele. Na cidade. Só passear na cidade. Aqui é a minha cidade, amor. Vem conhecer. Normal. Olha como o pai reagiu, velho. Eu fiquei sabendo que você foi lá com o macho lá, seu lá. Entendeu? Então você fica ligeiro, porque é o seguinte. Se você vir de boa, beleza. Só você, aqui em Paribuna, eu aceito. Mas se você vir com o seu macho e qualquer um dos meus amigos falar pra mim que você tá aqui em Paribuna e tá com o seu macho, velho, vou cobrir vocês dois no pau, velho. Cansei de ser ameaçado pra mim. Olha isso, velho. Cara, e olha o que ele fala. Se algum dos meus amigos me falar que você tá... Você vê como o problema sempre é esse, cara. Sempre é esse. Nunca é algo... No fim das contas, não é algo religioso, não é algo de princípio. É só porque os meus amigos do bar vão falar que o meu filho é gay. O cara tem vergonha, tá ligado? É, velho. É só ele responder. Tá aí, tá aí. E aí? O que você vai fazer? É. Mas não, ele fica... Porra. E tá com o seu macho? Vem. Vou cobrir vocês dois no pau, velho. Cansei de ser ameaçado pelo meu pai. Vou estar indo amanhã na delegacia, mostrar todas as mensagens, todos os áudios que ele me mandou. Meu pai não mandou só essa mensagem, mas outras. Já faz mais de cinco meses que eu não converso com meu pai, porque ele não me aceita, não me respeita. Ele proibiu de levar o Lucas na minha cidade, sendo que ele não tem nenhum direito. Porra, nenhum, nenhum tá doido, cara. Ele é o prefeito. Nenhum prefeito tem esse direito, cara. Não é? Porra, bicho. Às vezes até quer, quer proibir como prefeito, quer proibir o Lins ir na cidade. Sim, sim. Mas ele consegue, tá ligado? Tenho o sonho de ter uma casa na roda. Eu cresci lá, eu tenho carinho enorme e agora até o Lucas tá com medo de ir pra lá. Hoje é dia dos pais. Eu fiquei um pouquinho pra baixo, porque a primeira... Puta, verdade, né, cara? Imagina, cara. Porra. Pesado demais, velho. Pois é, é uma situação extremamente triste, rapaziada. É uma situação muito comum. É uma coisa que você precisa entender que isso aqui é muito comum. A gente tá vendo e tá tendo repercussão porque ele é um influenciador. E imagina, o pai teve coragem de falar isso pra um rapaz que é influenciador e que... Não que o pai poderia imaginar, mas que ele saberia que tem um público, que ele poderia ter um apoio ali. Imagina quem não tem isso, tá ligado? Quem não ouve, sabe? Primeira vez que eu não tô passando com o meu pai, eu sempre estava presente nesse dia com ele. E quando eu vi a mensagem dele, eu fiquei um pouquinho infeliz. Falei, caramba, meu pai mandou mensagem pra mim. Mas não, era ele querendo arrumar uma briga e tentando entender o porquê ele está agindo desse jeito. Meu pai tem três filhos, dois não conversam com ele. Eu levei o Lucas pra Roça, mas ele nem acabou ficando na casa. Eu já sabia que o meu pai não queria que eu levasse ninguém lá. Tanto que a gente passou o dia inteiro fora de casa. Eu acabei levando ele também pra conhecer minha família, minha mãe. A coisa que ele pensa é que por mais que ele seja meu pai, ele vai sempre mandar em mim. Porque quando eu morava com ele, ele sempre tinha que estar no controle da minha vida. E fora que ele nunca me apoiou no meu trabalho. Ele queria que a minha vida fosse trabalhar, ter uma mulher, casar, ter filho, sustentar a casa enquanto a mulher cuida da casa. O que eu tô vivendo e realizando hoje é o sonho do Douglas quando ele tinha 10 anos de idade. E eu não vou deixar ele estragar tudo isso. Pedir pra ele se tratar, procurar ajuda, porque isso não é normal. Homofobia é crime. Não é porque ele é meu pai que eu vou passar um pano. E digo, é, seja feliz. Vá em busca de sua felicidade. Não dê ouvido a opinião dos outros. E nunca desiste de nada na sua vida. E eu só queria que meu pai fosse um pai. Mas, pelo menos, eu tenho o Lucas, tenho minha mãe, minhas tias, meus irmãos e outras pessoas que eu amo. É isso, cara. E muita gente deve até pensar, né? Porque às vezes eu vejo uns comentários sobre outros vídeos, né? Aqui, do canal. É, mas a gente vai perguntar. Nossa, o pessoal adora ficar expondo as coisas. Mas eu acho, cara, que ele como influenciador, eu acho essencial, não essencial, né? Mas eu acho muito foda ele expor, tá ligado? Muito foda. Porque, pô, isso aqui, cara, é uma bandeira, né, cara? Querendo ou não, outras pessoas que se sentem nessa mesma situação, se sentem muito abraçadas por uma situação como essa aqui, tá ligado? E ele postou aqui, ó. Bom dia. Hoje vai ser um dia difícil. Já, já estou indo na delegacia. Achei que nunca iria passar por isso. Obrigado por todo o apoio. Caso real. Um seguidor comentou no vídeo, supondo que o caso era uma ação de marketing. Nossa. E Douglas respondeu. Não dá nem sentido isso aí, velho. Gente, quem me acompanha aqui desde muito tempo, antes de conhecer o Lucas, a minha relação com meu pai nunca foi boa. Depois que me assumi, foi pior ainda. Estou muito triste que chegou a esse ponto. Pô, sim, né, cara? Chegar ao ponto de denunciar o próprio pai é foda, velho. Tem muitas lembranças boas com meu pai. De ele contando história, fazendo churrasco. Nunca deixou faltar nada na mesa, mas o que ele deixou de ter foi o amor verdadeiro por mim. Me aceitar do jeito que eu sou, me respeitar. É um assunto que me machuca, pois tenho essas recordações boas com ele ainda hoje, que é o dia dos pais e ele veio vir me ameaçar. Pô, isso que é foda, né, cara? Porque, aparentemente, ele é um bom pai, né? Digamos assim. Porque ele fala aqui que teve bons momentos com o pai, teve momentos felizes com ele, até que o pai descobriu que ele era gay e, pô, o cara virou outra pessoa, né, mano? Pô, isso aqui é muito triste, velho, muito triste, mas não tem o que fazer, né, cara? O que tem o que fazer é o cara aceitar, né, mano? Porque o cara aceitando, ele vai ter harmonia dentro da família. Vai ter os tiozinhos, teus amigos do bar falando, ei, teu filho gay, foda-se. Porque pelo menos tu vai estar lá na mesa, ó lá, de jantar com teu filho, com tua mulher, com teu gênio, tá ligado? Porra, muito melhor isso do que impedir de ter uma relação dessa com o seu filho, porque senão teus amigos vão ficar falando que teu filho é gay, sabe? O pai dele simplesmente tá dando prioridade pras pessoas erradas, tá ligado? Tá deixando o filho de lado, dando prioridade pros amigos que tá zoando ele, por causa do filho, tipo, muito nada a ver isso, cara. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho